Esta hamburgueria em Barcelona não parou, apesar do local ter fechado ao público. Diante das estritas medidas de confinamento do governo espanhol para conter a pandemia de Covid-19, a missão dos cozinheiros é preparar comida para dividir solidariamente entre os profissionais sanitários. A verdade é que contribuir com o que se pode nesses momentos nos faz sentir melhor. Seguir com empolgação é uma das coisas que mais gosto quando me levanto. Vários bares e restaurantes uniram forças com empresas de entrega. Todos os dias preparam e entregam entre 200 a 300 pratos a hospitais de Barcelona para animar os profissionais de saúde. Me sinto muito bem, de verdade, quando entrego a comida aos médicos e fico felizes. Isso nos alegra por dentro e dá força pensando que fazemos uma boa ação, ajudamos alguém. Os promotores da iniciativa reconhecem que o serviço não é de primeira necessidade para os funcionários da saúde, que já têm serviço de alimentação, mas argumentam que depois de longas e intensas jornadas de trabalho, receber a comida favorita pode fornecer um certo alívio. Levo chegamos. Bem, vamos lá. Eu ouvi mais. Obrigado. Levição! Parque F Ewidense 입니다. O que é isso?